Olá! Voltamos aqui com o nosso Afivelando as Malas e hoje a gente vai falar sobre um país que ele é o terceiro e melhor qualidade de vida do mundo. Vamos falar da Suíça, mas especificamente a maior metrópole da Suíça. Vamos para a Zurique? Considerada a maior metrópole da Suíça, a cidade de Zurique é uma das cidades que tem maior qualidade de vida. Para vocês terem uma ideia, a renda média por habitante é de mais de 7 mil dólares por mês. Talvez seja por isso que os 110 maiores bancos do mundo têm endereço em Zurique. Zurique está localizada bem próximo da Alemanha, distante 227 quilômetros de Genebra, 50 quilômetros de Lucerna e 90 quilômetros para os magníficos Alpes suíços. É a porta de entrada. A língua oficial da Suíça é o alemão. Existe também uma variação da língua germânica conhecida como alemão suíço. Só que você não deve se preocupar quando você for para a Suíça e para Zurique, porque lá todos falam inglês fluentemente bem. A cidade de Zurique possui 400 mil habitantes. E desses 400 mil, existem mais de 170 nacionalidades diferentes. E isso fica muito evidente por a cidade ter mais de 100 ateliês, galerias e museus de arte. Então é muito comum você ver toda essa população miscigenada, misturada, circulando pelas galerias. As quatro estações na Suíça são muito bem definidas. Sendo que no inverno, é um inverno nevado, né? Então a temperatura, ela chega a menos seis negativos. Menos seis, né? E no verão ela vai a 25. É exatamente nessa época do verão onde acontecem os festivais, os festivais aquáticos. Afinal de contas, para quem não sabe, o lago de Zurique, que é o principal lago, que também se chama Zurique, ele é um lago que você pode tomar banho e você pode beber da água. Então assim, são mais de 400 balneários, inclusive incluindo o rio Limate, que também tem estações de verão, onde as pessoas podem tomar banho e podem beber água, para vocês terem uma ideia. A cidade de Zurique, ela é conhecida pela economia e pela riqueza desde a Idade Média. Olha só, tem história, né? Zurique continua no ponto principal e é o maior mercado econômico da Suíça. Tem até, muita gente acha que a capital da Suíça é Zurique. Mas a capital da Suíça fica a 96 quilômetros de Zurique e é a cidade de Berna. Nós vamos pegar um programa só para falar sobre Berna, é uma cidade linda, maravilhosa. E vamos também falar sobre os cantões suíços, né? Mas isso é um programa para cada cantão, porque é muita coisa bonita para ser mostrada. A qualidade de vida de Zurique é uma qualidade que só se vê em filmes. A média de vida na Suíça é de 81 a 82 anos de idade. Há arte por todos os cantos. Como eu falei, a Zurique abriga mais de 50 museus. E se somar com as galerias e com os ateliês, mais de 100. As pessoas vivem e consomem arte. O melhor chocolate do mundo? O suíço, né? Isso ninguém tem dúvida. O chocolate ao leite, ele foi inventado na Suíça. E ele é produzido em outros locais devido à qualidade do leite. Ele é produzido também em outros locais, além de Zurique. Toda a região da Suíça produz chocolate. Zurique é uma cidade que você vê inovação em toda parte. É comum você ver construções feitas com contêineres, né? Muitos contêineres. Eles usam muito, eles misturam muito a modernidade com o tradicional. Então dá um negócio legal. O transporte público de Zurique é surreal. Tudo funciona perfeito. Tudo dá certo. Os queijos também são outra referência. Se você for para a Suíça, compra queijo, come queijo e traz queijo. Eu mesmo trouxe um monte. Existem fontes de água potável pelas ruas. Então em Zurique existe mais de 1.200 fontes de água potável. Ou seja, você pode beber água em qualquer torneira da cidade. Outra coisa que eu acho interessante em Zurique. A parte de trens, como a gente falou agora em transporte público. Ela tem um marcador de hora que quando ela diz que o trem vai chegar em 3 segundos, ele chega em 3 segundos. Se ele chegar em 4 segundos, a população reclama. Mas isso é uma coisa que acontece muito raramente. Quando viajar para Zurique? Eu sempre digo que se você quer neve, vai de dezembro a fevereiro. Se você quer sol, quer tomar banho nos lagos, no rio Limate, vai de junho a agosto. São as épocas boas para você ir. Onde se hospedar? Eu sempre recomendo que em Zurique você se hospede ou no centro histórico ou próximo da avenida Barros Trás. Que é a avenida mais luxuosa e mais chique de Zurique. Vamos falar de números? Eu gosto dos números. Uma passagem de Fortaleza para Zurique hoje custa 5 mil reais. Se você comprar com antecedência. Eu sempre digo isso. Se você comprar de São Paulo, você consegue até por 4 mil reais. E com 2 mil reais, você consegue ficar uma semana hospedado em um hotelzinho bem simples de Zurique. Lembrando que o franco suíço vale 5,67 de real. Só vamos falar sobre alguns principais pontos turísticos que você não deve deixar de ir. Centro histórico tem que ser visitado. A ópera de Zurique, que ela é famosa pelas apresentações do tenor Platto Domingos. A Lindenhopplatz, que é uma das praças mais conhecidas da cidade e de onde você faz fotos incríveis. A Lindenhopplatz, que também é outra praça que fica a caminho da Casa da Ópera. E lá onde está o famoso Hotel Belief, considerado os mais bonitos da Suíça. Essa praça ocupa cerca de 16 mil metros. Lá também está o Museu da FIFA, que vale a pena visitar. E a montanha Weckleberg, que é bem próxima de Zurique. E é de onde você pode fazer trilha, pode ir a pé, pode ir no trenzinho. E é de onde você tem a vista mais bela de Zurique, onde você consegue ver o lago, ver o rio Limate, ver tudo. Então a nossa dica de hoje, Zurique. Eu espero que assim como eu, vocês façam essa viagem linda. Suíça, se vocês saírem de Paris, como eu fiz, de trem, vocês vão chegar numa estação que tem um relógio enorme. Vocês vão fazer fotos lindas. Eu tenho foto nesse relógio aqui, eu acho que o preço da produção vai colocar aí. Então assim, eu fui pra Zurique de trem, saindo de Paris. Mas você pode ir de avião também, saindo de Fortaleza, saindo de São Paulo. A viagem vale a pena. O país é lindo e nós vamos falar sobre a Suíça muitas vezes. Vamos falar sobre os Alpes, vamos falar sobre os Cantões, vamos falar sobre muita coisa. E a gente sai da Suíça, volta pro Brasil e a gente vai falar sobre a Feijoada do Maranhão, gente. Essa Feijoada do Maranhão é um dos maiores eventos gastronômicos de Belo Horizonte. Todos os anos eu sou convidado e eu vou. O Maranhão, ele foi um fotógrafo muito conhecido na década de 80, que ele perdeu a máquina fotográfica e os amigos se reuniram, fizeram uma feijoada pra dar uma máquina de presente. Essa feijoada virou tradição e já é há mais de 20 anos um dos principais eventos de Belo Horizonte. Esse ano, ela vai acontecer no Hotel Dairel e vai ter música ao vivo, vai ter banda, vai ter escola de samba. O patrocínio principal desse ano vai ser da Multimarcas com Sócios. Como eu falei, eu falei que a feijoada acontecia há mais de 20 anos. Não, não, ela acontece há mais de 30 anos. É uma feijoada muito tradicional mesmo. E a gente vai estar lá e vamos trazer imagens pra vocês nos próximos programas sobre essa feijoada. Outra notícia também, que pra mim tem tudo a ver com o trade, é um novo projeto da prefeitura de drenagem pra solucionar os problemas recorrentes de alagamento na Avenida Herácto Graça. Esse projeto de drenagem já aconteceu em uma das principais avenidas nossas aqui e foi sucesso absoluto. A avenida ficou linda. Ela é passagem obrigatória de quem vem do aeroporto, Avenida Guanambi. E agora vai acontecer na Avenida Herácto Graça. O investimento é cerca de 24 milhões e o prazo de entrega é 10 meses. Então é uma coisa bem rápida. O projeto visa enfrentar os problemas de insuficiência de drenagem e alagamentos que têm acontecido naquela região. Agora vamos ver como é que é esse projeto. Uma das principais características é a construção de um reservatório de controle de cheias. Esse reservatório será instalado sob a Avenida, entre as ruas Barão de Aracati e Gonçalves Ledo. E ele vai ter a impressionante capacidade de armazenamento de 14 mil metros quadrados de água. Olha só, é um tanque gigante que dá até para abastecer a cidade em uma situação de emergência. E essa grande capacidade de armazenamento permitirá que a água pluvial seja gradualmente liberada para o rio Pajeú, evitando assim alagamentos na área. Que legal, né? É tão bom ver a prefeitura, ver o poder público investindo na nossa cidade, melhorando a qualidade de vida e trazendo benefícios para a gente. Eu, assim, eu fico feliz quando eu leio essas notícias, porque tudo que beneficia a minha cidade me beneficia, traz turista, traz verba para a gente, a cidade fica mais linda, nós estamos mais próximos da modernidade e eu acho que é isso que tem que acontecer em todos os grandes centros do país. E já que a gente está falando em coisa boa, vamos falar sobre uma notícia maravilhosa aqui. Eleitores votaram em uma plataforma do YouTube e escolheram a melhor cidade para se viver no Brasil. E adivinhem qual a cidade que ganhou com 35% dos votos. A nossa nordestina e linda, a paraibana João Pessoa. Foi a cidade escolhida como o melhor destino para se viver no Brasil. Em seguida, de Santos, em São Paulo, com 13%. Olha a diferença de quase 30%, diferença, 35 para 13%. Depois vem Poços de Caldas, em Minas Gerais, com 9%. Gramado, com 8%. Quinto lugar, Florianópolis, com 6%. Sexto, Curitiba, com 5,9%. Maceió, 5,6%. Ilha Bela, em São Paulo, com 5,5%. Praia Grande, em São Paulo, com 5,3%. E a décima colocada, Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, com 5% dos votos. Eu acho que essa coisa do nordeste está tão em evidência. Aqui a gente tem problema como em todo lugar do mundo. Mas aqui nós temos uma qualidade de vida incrível. Nós não temos frio. A nossa temperatura da água do mar é quentinha. Nós temos mar o ano inteiro. Nós temos sol o ano inteiro. Nós temos uma gastronomia ímpar. Nós temos um polvo receptivo. Não adianta. Você vai em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Você não tem esse calor humano que você tem aqui no nordeste. E quando eu digo nordeste, eu não digo só o Ceará. Eu digo Maceió. Eu digo Recife. Eu digo João Pessoa. Entendeu? Nós, nordestinos, nós temos a capacidade de congregar. Nós abraçamos. Nós recebemos. Nós somos receptivos. E isso nos coloca no ranking sempre. Seja da cidade mais bem visitada, seja do principal destino turístico, seja das melhores praias do Brasil. Estamos sempre no pódio. E que continuemos assim. Que o poder público, como eu falei, continue investindo, continue prestigiando. E o nosso programa, gente, chega ao fim, infelizmente. Espero que vocês tenham gostado do destino de hoje. Zurique é uma cidade linda. Merece ser visitada. A Suíça é um país maravilhoso. Espero rever vocês todas as quintas-feiras, às 17 horas, aqui na TV ANC, no YouTube. E a gente agradece a todos, desejando muita luz, muita paz e muito amor no coração. Fiquem com Deus e até quinta-feira que vem.